O de hoje tá pago Vai, 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 vai Nossa, aparentemente, só olhando daqui, parece que ele morreu Ó, rapaziada, pra quem não sabe, aí não assistiu, tomei um tiro, certo? Vou mostrar pra vocês a cicatriz agora Ele vai escorregar o meu quadril pra baixo, que eu vou explicar pra vocês porquê Ó, ó, tá no vibra caldo Alô? Meninas e meninos do meu coração Hoje é o tetraplégico mais sexy do Brasil Vai se esforçar pra conseguir continuar sendo o tetraplégico mais sexy do Brasil Mas antes eu preciso do meu energético E pra isso eu tenho o nosso gravador de daily vlogs Opa, editor É o Japa Castrol Rapaziada, ele vai, o que acontece? Eu só uso o cartão de crédito E aí ele vai pagar pra mim o energético de presente E a gente vai pra academia Mas antes vai ter uns trechos bem legais aqui do vídeo Ó, cara, a animação O tetraplégico sou eu, irmão Você já tentava mais de pé, pelo menos Essa cadeira hoje, pelo menos, boa Nossa, o cara tá aqui, vou roubar a cadeira do tetraplégico Bom, eu pego a mão energética Dá pra ver quando é nada Aí caiu ali Aí só chega aqui, ó Já posso pegar Ai, caralho, quase caí A dificuldade pra pegar um monstro Ó, rapaziada A gente vamo, é muito bom, né? Começando bem Aqui, pra quem não sabe, é a nossa casa nova Eu vou gravar um vídeo ainda Daqui umas duas semanas eu vou gravar pra vocês Mostrando nossa casa nova Tem até uma piscina aí, ó Mas o barbo vai passar longe porque ele tem alergia de água Dá pra ver Alergia de água E aí, o que acontece? Vamos agora colocar uns... Vou dar pra você não cair Colocar uns trechos agora Quando eu tava fazendo academia antes De como eu tava fazendo fisioterapia e tudo mais Não tenho condição financeira de fazer mais fisioterapia Mas vai ficar pra vocês aí como é que está agora E aí logo depois a gente já volta lá pra academia Porque ó É uma surpresa Uma adaptação pra tetraplástico E eu vou mostrar pra vocês no vídeo Fechou? Bora lá O que que você quer, amostão? Vai dar não Tu não vai dar, rapaz Vai dar se porra Sai de casa com bico pra caralho, pô Ele tá lá em cima, ó Lá em cima, ó Ele tá descendo É a explosão, é a explosão Ó Aquela musiquinha de elevador Aí, ó Quer fazer academia? Olha a carinha dele No primeiro dia de academia O cara já quer descer de elevador Já, ó Já comecei a fazer levantamento de peso Já, ó É, eu já vou fazer besteira, imbecil Ô, vamos pôr Obrigado por ter cedo Nós podemos fazer um dino O dino amou muito na academia de roda Maravilhoso Bom dia, moça Tudo bem? Todo mundo Bom dia Bom dia Moça, quando a senhora acaba pra lavar meu amigo? Faz três dias que ele não toma banho Tem como você lavar ele? Faz três dias que ele não toma banho Joga um negocinho aí, moça Vem, daqui tem que ter detergente Detergente Nossa Boa, calma Calma, vai voltar Tem que ter detergente Vai, 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 vai Nossa Ô, que ela atropelou Ele deixou cair Depois que o tetraplástico cai no chão Não sabe porquê Ó, você é louco Boa, muito bom É bom É bem acessível, graças a Deus Ô, vamos colocar ele em cima da esteira com a cadeira de roda Ô, vamos colocar ele em cima da esteira com a cadeira de roda É assim É assim Foda assim Abre É pra abrir É abrir, ó É pra abrir É pra abrir, escorrer com a minha mão Tá bom Nossa Nossa Bagulizado Bagulho? Parece aqueles brinquedos que são de Amazon Que vai me amarrar Me segura Boa Ai, Blanett Tá, agora essa nova, essa nova, né É, então essa aqui fudeu Você tinha te descobridínato pra começar, cara É, mas sai a ser. cara mal bruto, vei. Tem que ficar igual eu, oh. Fortão. Não dou nem tempo de arrumar um cabelo pra mim pra cá, mas... oh, esquece, nem preciso fazer academia, já estou forte. Aquele momento você chega na academia só pra tirar aquela fotinha lá do Biosho Tapado. Biosho Tapado. Biosho Tapado. Biosho Tapado. Biosho Tapado. Fala pra gente, qual que vai ser o primeiro exercício que você vai fazer? Levantamento de lata. Boa! 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 Não, só dá um ligue no tamanho do peso que o Dupy vai segurar. Ó já. Nossa senhora. Não, isso aqui é o pré-treino. Pode falar? O que? Que assim, deixa eu explicar pra galera. Quando eu fazia academia, o tetraplético mais século do Brasil, eu realmente tava com a... Não tava forte porque eu sou tetraplético, mas tudo tetraplético tava bem forte. Eu conseguia levantar 10 quilos na barra, na rimada eu zerava e eu escraia 4. Hoje, que eu tô... O que? Tô uns 2 anos sem academia. Você quer isso? É, desde a pandemia. 2 anos sem ir pra academia. Então eu sei que eu vou, tipo, tá mais fraco que o Barba, tá ligado? Pô, não vai dar. Tinha que mandar que ter outra pra Guarulhos, velho. Ah, tá tremendo. É porque, mano, eu malhava mesmo com esse tênis no McDonald's que ele vai com essa foto. Não, mas o que tem a ver o meu tênis com onde eu filmar? Explica pra gente. Ô, que você... Galera, comenta aí. Os tênis é bonito, é feio, é exótico. Aí já. Começa já. Acabando mostrando o meu estômago de atleta. Tira o meu vídeo. O povo da atleta faz academia. Primeira academia. Barba. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. É o famoso clickbait, né? Vamos ver. Olha lá. Quantos quilos tem isso aí, Gustavo? 40 quilos aqui. Mais uns 110 da Barba. A Barba deve ter uns sprays. Pra aquecer tá bom. Mas você tá fraco. Tá fraco também, né? Bora! Gustavo, você aguenta uma barra de 40? Agora eu não entendi ele. Ah, agora é o saquinho. Para do show. Já? Já saiu do lugar? Já, já fiz duas vezes. Não fazia o que não, cara. Falou! Mais desgraça! Boa! Bum! Fala! 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 Se você tá atrapalhado, vai me perguntar! Ah, desgraça! Fala! 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 Um. Dois. Três. Quatro. Fala! Sete. Duas. Fica com o Gustavo. Jota. Azul. Quadrado. Fala! Fala! Código do GTA. Ó, rapaziada. É assim que tá atrapalhado quase a academia? O de hoje tá pago. Faz o bracinho, faz o bracinho. Nossa! Esquece! Ó! É a capa do vídeo, hein? É a capa do vídeo, hein? Via ser capa do vídeo. Pô, olhando no vídeo não parece que meu braço é tão pequeno. Nossa, parece que eu sou o maior fortão, viado. Ela soma meu bíceps. Não, zoom lá no vídeo. Parece que é grande. Não, não parece que não é tão pequeno. Tá muito maluco. Cuidado perto. Ó, mostra aí, mostra aí. Vé de cada lado. Ó, dez. Desse lado. Vou descer aqui. E? Ó, só pra deixar bem quase, rapaziada. Eu não faço academia há dois anos e pouco. E eu levantava isso aqui no meu ápice da academia. Quando eu tomava suplemento e tudo mais. Então, bora lá. Três, três, vai. Um. Dois. Desce mais. Três. Vai, 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 vai. Quatro. Vai, 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 vai. Ah, cinco. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamo, vai, 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 vai. Vamo, vai, 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 vai. Vamo, vai, 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 vai. Viiiih. Ai, porra, Bruno. Caralho. Porra, mano. Vai, vai, vai. Essa porra. Ah, essa porra. Não parou, estrada. José, agora falando certo mesmo, eu vou fazer sem peso nenhum. Pra poder... Vou dar... Vou acontecer muito fixo. A gente deve ter uns 4kg. Nossa. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Eu tô muito podre, velho. Tem curfamento? É, então. Aqui eu tava alongando enquanto você exerciste. Dois anos da academia é uma merda aqui, tá? Mas é mais ou menos isso, rapaziada. O que acontece, pra quem não sabe, eu sou tetrapléstico nível C5, C7. Tetrapléstico dá pra ver, né? Não tem muito como disfarçar. Mas a questão da lesão, é uma lesão C5, que é mais ou menos nessa altura, até C7. Mostra a cicatriz aqui pra galera. Dá pra ver? Acho que sim. Ela tá bem aqui na frente, ó. Ah, não. Escute aí. Eu não vou levantar pra mostrar. Eu voltei o movimento do braço em algumas partes. Do dedo não voltou. Mas, por exemplo, pra cá, como o peso vai pra baixo, eu não preciso de luva. Eu consigo empurrar sozinho. Agora, nos outros exercícios, com peso, na mão e tudo mais, eu vou amarrar, eu vou mostrar pra vocês. Mas essa parte da tetraplegia pra fazer isso aqui é tranquilo. Rapaziada, ó, você liga nisso aqui. Eu não sabia que dava pra fazer levantamento de peso com a barriga. Nossa, velho. Eu não manja, velho. Eu tô fazendo levantar, ó. Ah, tá. Ó lá. Muito bom. Ai, caralho, é muito bom, velho. Tá ligado, velho, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Não, mas assim, vou... Rapaziada, que é um... Ó, eu fico muito tempo deitado. Ou muito tempo sentado, obviamente. Ah, não fico muito. Aí, eu tô com encurtamento. Todos os músculos que eu finto, tá ligado? Os outros eu devo ter, mas não sinto foda-se. É um abertural, só de descer o braço aqui, já tá... Já tá ardendo, tipo, aquela de alongamento, sabe? Então, eu tô fazendo mais repetição sem peso. Obviamente, eu vou começar a tomar suplemento, pegar o personal trainer, fazer as coisas certinho, mas... Enquanto isso, né, ô idiota, me deixa em paz. Aí, ó, como que funciona? Caixa a mão, aí você coloca essa proteção aqui pra não machucar o braço e segura no punho. Por quê? Porque como eu não consigo fechar a mão, esse negócio, ele segura o peso pra mim. Porque esse negócio não é o Barbie, é a Lua. Fala pro pezinho. Ah, já segurei coisa maior com essa mão. Não, meu dedão, meu dedão, meu dedão, meu dedão. O que você tá achando que eu sou? Tetraplástico não tem dedo? Tetraplástico não mexe o dedo. Mas ainda tem. Ai, desgraça! Eu não sei como é que funciona essa porra aqui. Pronto, aí. Aperta. Deu? Deu. Não, não. Ele vai escorregar o meu quadril pra baixo. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Pode ir. Mas tá bom. Ó, ó, tá no vibra calma. Alô? Alô, bundinho de companhia? Eu não tenho vibra de tronco. Eu tinha melhor, mas agora não tem mais. Então eu faço isso pra não cair. Agora qual, não sei se você quer assim? Faz a aberta. Aperta, aberta, não sei não. O máximo, pai. Um, dois... Nossa, até vai cair pro lado, velho. Três, oito... Nossa, cada um dos, porque eu sei que... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, boa. Caralho. Já tô com esse drive-thrall. Já passou, já. O meu tronco é o braço dele, né? Seu tênis é horrível, né? Não, é sério. É a coisa mais ridícula que eu já vi. Pensa aqui, deixa eu fazer um take dessa bota. É um dos vídeos mais bosta que eu já gravei na minha vida. Olha, você não tem vergonha na sua cara, não? Não. Vergonha na sua cu, cara? Vai tomar na sua cu. Esse aqui pega. Três. Não cai pra frente, ele tá me segurando. Cinco. Nossa, esse dói. Seis, sete, oito, nove, dez. Boa, que delícia. Biruuu. Cininho de vaca? É, combina com você. Eita, nossa. Nossa. Nossa, ia ficar com quatro. Digo, lindade. Quem tem, tem, tem meu. Agora o treino mais esperado da academia aqui. Rapaziada, esse aqui é pra treinar... Na verdade, gente, seriam costas, né? Quem tem de academia sabe, a gente não tem. Mas é pra... É um exercício que eu fazia muito tempo atrás. Eu quero comparar pra ver como é que eu tô. Porque o treino mais, acho que nada mal, né? Nada mal. Daí não sai, né? Será que não mexia nada? Sabia que eu demorei oito meses pra eu conseguir arrumar meu travesseiro sozinho? Caraca. Fala descansar alongando, né, velho? Não, eu vou te subir, então. Não, não, relaxa, relaxa. Deixa eu alongar. Eu que fiquei dois anos aí. A academia tem que sentir a dor, né? É. Tem consequência com os nossos atos. Acho que hoje eu não vou jogar videogame, não. Mas é gostoso fazer academia, mano. Fala iniciada, porque você iniciar é uma delícia. Todo dia, então? Todo dia, mas não todo dia tem vídeo. Ah, pelo amor de Deus. Ah, nossa, é louco. Cunda através da academia, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Hashtag 2, hashtag 3. Saída da academia. A gente tá aqui. Nossa, mas é pra sua traseira, só ir empinando ali. É o doido. Sete. O seu doido tá rasgando. Oito. Vai, vai. Nove. Vai, vai, vai. Dez. É a ES Performance. Está sempre com você. Acesse a ES Performance, raseiacessórios.com.br. Entra acessórios no seu carro. Adoro que hoje você tá cansado de beber uma benga. Coloca o gas pedal. Ah, eu tô descendo. Coloca gas pedal, piggyback. Coloca remate. Ah, o táxi. Volpente, envelope. E se você tá precisando fazer manutenção do seu carro, vai na WZC, oficial, Instagram. É o SXO. Ah, tá. Nossa, como é que o japonês vai lendo? Todo perdido. Ah, não foi. Vai. Liga. Liga. Tá com quantos pesados? Tá com quantos? Tá ligado? Vamos ver. Geralmente, eu uso o sensor de 5. Mas como é pro vídeo, é pra usar 5. Ah, tá. Vai mostrar como é que faz. Que cara é pra cima. Amigo, nossa. Para, para. Oi. Se você vai levantar só o primeiro peso, você não precisa colocar isso. Ah, então eu vou uma 10. Nossa, mas você é burro pra um caramba, velho. Pensa numa... Eu até puxaria 65, mas... É muita coisa pra um vídeo só, entendeu? Você aguenta mais de 60? Não, pera aqui. Você aguenta mais 60? Não, pera aí. Peitinho estufado. Peito de peru? É. É, a gente vai fazer assim que é. Não sei. Pera. Não dá. Foi. Vai, Japa. Que treino é esse que você tá fazendo? Aí você fez uma pergunta... Não, vamos lá. Pra que que é esse treino aí? É pra um... Bíceps. Bíceps? Tríceps. Tá fazendo... Nossa, é uma besta, tá. Fala aí, qualquer... Tá, continua fazendo. Vamos ver, olha só. Olha só como... Parece uma palmeira na praia. Olha, olha. Olha a camisa, olha. Se você quiser um tênis igual o meu, faz o seguinte. Usa drogas. Entre na nação da Centauri e compra. Ai, caralho. Olha lá. Ele fez um leão. É um cara de pincher. Um relógio quebrado. Que incrível que... E tá atrasado. Então, meu relógio parou nas 5 horas. Parou nas 5 horas, né? E ninguém consegue arrumar. Olha. Você é louco, esquece. Ah, tá tudo. Tá tudo. Esquece. Nossa. Dói pra caralho isso. Aqui, esse aqui não é pra costas, óbvio. Mas eu tentei que fazer o máximo possível pra... Pra atleta. As costas é um louco todo mundo. Monstro. Bora ver como que o tetraplégico tá. Nossa, aparentemente, só olhando daqui, parece que ele... Morreu. Nossa. Só dá pra ver o bracinho esticado. Com a minha espécie. Não, não me aclaram. Meus braços tá com a minha espécie. Não mexe nada. Olha, rapaz, galera. Pra quem não sabe, aí que assistiu... Eu tô deitado na minha espécie. Eu tomei um tiro, certo? Vou mostrar pra vocês a cicatriz agora. A bala bateu aqui, certo? Ele achou na minha cabeça que ele errou. A bala bateu aqui. E ela veio rasgando todos esses músculos. Quando rasgou, eu acabei tentando levar todo esse lado esquerdo aqui do corpo. E aí, meu braço ficou travado e eu não conseguia mexer. Isso causou encurtamento de tudo aqui, ó. Se você olhar, tem até o calombo aqui, tá vendo? E aí, tipo, o peito é encurtado, aqui é encurtado. Então, é bem mais complicado. E esse braço aqui também tem menos força. Só que, quando eu tava na academia, certinho, isso aqui não tava mais encurtado. Tava de boa. Agora, mais uma coisa que eu sei que eu vou ter que sentir dor. Aqui, ó. Essa é a cicatriz onde a bala entrou. Ela entrou aqui, aí bateu no osso. Qual que é o solto daqui? A clavícula? O quê? Que é, né? É clavícula. E aí, ele veio rasgando por dentro. Até bater no ossinho aqui, aí atrás. Aí, pegou aqui. Agora, ele tem a polícia de homem de ferro. Só nas costas. Ele vai passar numa porta do banco. Ele passa na porta do banco, os caras tem que... É mulher de ferro. Em vez de eu passar no seu bolso, passa no pescoço. Passa um bagulho de detector de metal no pescoço. Fala, moço, tem que tirar todo o ferro. Pô, parça, isso é engraçadão, né? O dele não precisa comer ferro pra ser metal. Ele já é o próprio ferro. Eu não vou pra academia, eu passo WD. Nooo... Nossa... Nossa... Ah, não. Que bosta, meu Deus do céu. Para, chega. Ah, não. Eu me derr... Eu me derrindo. Eu me recuso, velho. Como que é? Isso é gigante. Meu Deus do céu. 13 centímetros de braço. Isso aqui, ó, que é grande, ó. Alguma coisa tem que ser grande, né, em japonês? Que maluca eu tava. O prazer é de japonês vindo. Parece que tá faltando ar. Rapaziada, vamos deixar aberto aí pra todo mundo. Todas as dúvidas que vocês tiverem. Como que o tetraplástico faz isso? Como o tetraplástico faz isso? Como que come? Como que vai no banheiro? Como que entra no carro? Como que não sei o quê? Comenta lá embaixo que a gente vai fazer. Essa série nova aí de coisas que o tetraplástico faz, fechou? Agora bora continuar o nosso dia ouro, na moral. Eu não sinto muita coisa do corpo, mas o que eu sinto dói. Ó, aqui tem Schwerbs. Por que você nunca pôr por Schwerbs? Nossa, eu não consigo tocar a cadeira, não. Pô, tu é um cara legal pro Rodrigo levar a cadeira dele. Qual? Ele é rápido, né, velho? Nossa. Foi mal, velho. Eu ia falar pro escorregador, pra você subir aqui. Vizinho legal recolhe as festas do seu animal. Ai, bati. Ai, nossa. Nossa, raspou a roda? Nossa. Ai, bati. Ai, nossa. Raspou a roda? Nossa, mas... Aí, ó. E eu dirijo o bato. Nossa. Ô, na moral, que cena. Você viu? Como o tetraplástico bate cá. Bateu aqui. Bateu aqui. Rapaziada, primeira vez aqui. Quer dizer, quando eu me mudei aqui pra esse prédio, a gente tava de madrugada. Era, sei lá, tipo, meia-noite, maior da manhã. A gente desceu pra conhecer tudo que tinha aqui no prédio. E aí, eu tava meio legal, né? É, eu vi aqui, defesa que não dá, né? Pra de consumo só um tiquinho, pra senão eu caio. Pra de consumo metromédico ainda, né? Mas dá pra fazer umas graças aqui. Se eu não caber baço, você tem uma ideia. Eu vejo aqui, ó. Eu bato pra em cima e volto. Eita, pô. Cai aqui, você imagina lá. Vamos ver até onde tá a alaboração? Vamos ver. Espero que o pessoal muito esteja vendo este vídeo. Nossa. Até que precisar estiver vendo, você tá definitivo. Bora. Pra hoje isso aí. No máximo, dois skates. Eita, pô. Parece que não, porque esse tá só, tipo, um tiquinho, mas igual pro... É obrigatório usar choquete aqui. Ô, coloca o capacete aí. No máximo, dois skates. Não vou mandar. É que assim, de verdade, dá a impressão. Tipo, é bom pra tudo isso, tá vendo? Que medinho. Ah, ele... Quer um impulso? Porque eu não consigo que me segurassem o cair. Tá ligado? É diferente de vocês? Tem que tá aqui, eu gostava. Acho que você consegue. Tem que ter que tá aqui. Eu vou jogar você um pouquinho pra sair de fora. Não, não. Você tem que ir pra trás. Não, não, não. Tá bom, ó. Puta! Já viu aqueles... Aqueles brinquedos do Hopi Rá, do Playcenter, que é o Bakken Viking, lá? Nossa. Vai roubar, fica aí. Não, para, para. Tá bom, já. Não, não. Você vai gostar, cara. Não, tá bom. Gustau. Vai, vai, ó. Vai devagarzinho. Confia. Não, não sai daí. Pela puta, Gustavo, mano. Não, para. Muda, eu tô brincando. Pela puta, para. Eu tô aqui, cara. Confia. Não. Confia. Fico, filho. Não vou mandar. É o Dummy Hawk. Não, não. Não. Chupa. Oh, oh, oh. Aí, ô, Dummy. Aí, tá pronto? Vamos quase zerar. Vai, vai. Vamos zerar. Não, não, não. Tá bom, já. Já bateu o André dentro do Otávio. Mano, seu cair, velho. Pronto. Viu? Você fica que eu invento essas coisas com vocês. Dummy Hawk também é esporte. Esse é o último Demi-Val. Não. Amor, agora não. O primeiro eu já fui ser pai. Não sei como eu fui pra academia, sai todo doendo, vocês me humilham. Fala que eu passo o WD no pescoço e me humilhar na porra. Vamos comer? Bora. A gente fala. Partiu almoçar agora porque hoje o treino foi como? Hoje eu fiquei sabendo que tem estrogonof. Hum? É bom, né? Os caras saem da academia, comem batata doce, frango, não. A gente tem como estrogonof. Estrogonof. Batata doce. Fechar aqui, santinho, pá. Bora. Nossa, eu não tô hoje, na moral. Desde que eu não fiz nada, né? Enquanto esse tempo que vocês viram da academia pra cá, a gente só veio separar os vídeos que vão sair durante a semana. Tem um pouco o vídeo, né? Graças a Deus. Como eu tô trabalhando de mal no meu corpo, né? Muito bom. Essa é a minha casa, eu vou fazer vídeo pra vocês. Olha essa, Alex. A piscina é barata. E eu nunca falo. Imagina a bosta boiando ali no meio da piscina. E lá embaixo era onde a gente tava na academia. Aquela parte ali é a academia que a gente tava. Piscininha aqui. Vamos fazer um vídeo com o tetraplético nada? O que você acha? Vai ficar legal. Comenta aqui embaixo, se vocês querem. Com o tetraplético nada. Ah, eu fui parado. Nada. Ah, nossa. Nossa. Meu Deus. Eu me recuso. Eu me recuso. Olha, gente. Ele aperta o outro. O tetraplético mexe no contorno. Terceiro vídeo do canal. Aperta o botãozinho aí. Ah, eu vou apertar o seu botão. Qual que é? Será que era isso? Olha como o tetraplético é o conno. Mostra aí. A boca. Qual a boca? Ah, não. Ah, só vou comer pra comida. É sempre com o de colher. Normalmente é mais fácil. Aí eu consigo fazer o bagulho tudo. Batatinha... Você estragou o vídeo. Você estragou o vídeo. Você estragou o vídeo. Você estragou o vídeo. Batatinha... Ah, vai lá. Um, dois, três. Agora eu não entendi. Copa eu consigo pegar. Só que é mais difícil. Aí eu pego essa garfinha aqui. Muito bom. Sabe o que é melhor de tudo? Eu tô fazendo tratamento e clareamento com a doutora Luísa. Deixa eu ver se ela vai aparecer aí. Ela abre água. Eu não posso tomar nada com corante. Eu tô tomando. Aí eu pego essa garfinha aqui. E é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um dia aqui na Dub Brasil. A gente tava na academia. Fala aí. Nossa. O Dub saiu melhor que a gente. Ele saiu andando, nós saímos carregados. Mas é isso. Se você tiver mais alguma ideia de vlog, mais alguma ideia de nosso dia a dia, se você quiser ver a gente na piscina, já comenta aí. Fala onde você quer ver a gente, mano. Pode escrever. E soca o dedo em Fortaleza que é 0800. É de graça. Já, quer falar alguma coisa? Mano, tchau. Valeu. Beleza. Ó, cortezinho rápido. Antes de terminar o vídeo, comenta aí se vocês querem ver a gente jogando o Dub na piscina. Mas não falar nada pra ele, tá? É nóis. Falou, beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau.